Diago Rafael, do lado da equipa de Rui Neto, técnico de Barcelos. Espera-se a ordem do árbitro do encontro, a ordem dada. Dario, tal como já nos habituou, tenta simular. Centeno, novamente Alvarinho. E acaba a equipa de Barcelos por perder a oportunidade. E o Turquel, pelo número 57, o argentino Balmaceda, acaba por abrir o marcador Néstor André. O número 5 aqui muito perto, em stickada cruzada, a tentar aqui enganar o argentino Conti. Estamos com 8 minutos desde o apito inicial. Está feito Alvarinho, acaba aqui por empatar a partida. Estava difícil desbloquear aqui o marcador. Acaba por desbloquear Alvarinho. Miguel Rocha tenta a simulação, tenta a finalização, coloca a bola em Alvarinho. O número 74 ainda eleva a bola com o stick, mas sem efeito. Diante do argentino, viaja dentro de Diogo Almeida. E faz novamente o Turquel mexer de nervos este encontro. Rampulha prepara-se para entrar. São menos de 9 minutos e meio para se jogar ainda nesta partida. Luís Querido faz novamente o empate. Ordem dada pelo árbitro da partida. E aí Also, esse é o número que deu a bola com o Mark Srimarko. O que é o número 7 de萬atica do time, estava com ele. É um momento que eu disse. De Barcelos, naturalmente com menos um jogador Um minuto já decorrido depois do azul a Miguel Rocha Falta por dentro da bola parada Malmaceda tenta, mas acaba desarmado 3, 2, 1, aí vai soar o alarme Está feito o resultado nesta altura 5, 2, é 3, 2, 1, aí vai soar o alarme